O que adianta eu ter um carro O que adianta eu ter um carrão O que adianta ter fazenda e gás Se não tem a dona do meu coração Ela vai ter um carro Foi embora eu fiquei com saudades Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Que sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pra o sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaca errada Volta meu amor, te amor demais Aquele sem mulher chora e foi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaca errada Volta meu amor, te amor demais Vaqueiro sem mulher chora e foi sem cavalo não cai O que adianta eu ter um cavalo, o que adianta eu ter um carrão O que adianta eu ter fazenda e o que adianta eu ter um carrão Se não tem uma dona do meu coração Ela foi embora eu ter um cavalo, o que adianta eu ter um carrão Ela foi embora eu fiquei com saudades Meu cavalo não corre sem te ver na vaca errada Volta meu amor, te amor demais Vaqueiro sem mulher chora e foi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaca errada Volta meu amor, te amor demais Vaqueiro sem mulher chora e foi sem cavalo não cai O que adianta eu ter um cavalo, 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 o